Época de mobilização de importantes categorias e trabalhadores no Brasil. Metalúrgicos, bancários, petroleiros, químicos e trabalhadores nos Correios negociam novos contratos de trabalho. São mais de 900 mil trabalhadores organizados. Os petroleiros vão definir a pauta de reivindicações deste ano durante a plenária nacional, que vai acontecer de 2 a 5 de agosto em Porto Alegre. E nesta quinta-feira, os trabalhadores dos Correios entregam a pauta aos patrões. A data base dos metalúrgicos é 1º de setembro. Mas os trabalhadores nas montadoras, por exemplo, já negociaram com as empresas no ano passado um acordo válido por dois anos. Os 200 mil metalúrgicos da base da CUT tem na pauta de reivindicações, cláusulas econômicas e sociais. Destaque para o aumento real, seguro de vida e licença maternidade. Esse ano nós temos uma pauta enxuta. O ponto principal da nossa discussão é a questão das questões econômicas. E a gente acredita que deva resolver em um curto espaço de tempo. Três grupos, temos a questão de concluir o acordo da licença maternidade de 180 dias. Temos a cláusula do seguro de vida em grupo, que nós pautamos esse ano, porque nós estamos tendo muitos problemas com empresas que não têm nenhuma proteção social para os trabalhadores, e esses trabalhadores, ao se acidentarem, acabam ficando vulneráveis ou somente com a questão da Seguridade Social do INSS. Os resultados dessa luta não beneficiam apenas essas cinco categorias. A mobilização traz transformação social e estimula outros trabalhadores a também lutar por seus direitos. No setor bancário, a data base é 1º de setembro. As reivindicações serão apresentadas já na próxima semana, dia 1º de agosto. A categoria começará as negociações nos dias 7 e 8. Além de reajuste salarial de 10,25%, os trabalhadores exigem o fim das metas abusivas e o respeito à jornada de 6 horas. A meta é estabelecida de cima para baixo. A diretoria do banco vai e estabelece a meta, independente da região que está localizada aquela agência, do poder aquisitivo do cliente, da quantidade de funcionários na agência. O que a gente está dizendo é que elas têm que ser estabelecidas, mas têm que ser consideradas tudo isso. A jornada dos bancários hoje é muito desrespeitada. O bancário, tanto de banco público como de banco privado, nós temos na garantia na CLT que a nossa jornada é de 6 horas e os bancos têm desvirtuado essa jornada e colocado o bancário para trabalhar 8 horas. E, além disso, ainda tem também a hora extra, que ele é obrigado a fazer, não extraordinariamente como a lei prevê, mas diariamente, cotidianamente. Os químicos que têm data base em 1º de novembro ainda não fecharam a pauta, que pode ter cerca de 80 cláusulas. Estão entre as reivindicações da categoria, a redução de jornada de trabalho e melhores condições de saúde e segurança. Em 1985, nós conseguimos reduzir de 48 para 46 horas e depois conseguimos reduzir para as 44 ainda em 86. E de lá para cá nunca mais teve nenhum tipo de redução. Ou seja, é óbvio que essas empresas aumentaram muito a sua produtividade, seu lucro e a sua capacidade de produção. E, no entanto, a jornada permanece a mesma de 26 anos atrás. A questão da saúde e segurança do trabalho, para a gente, é extremamente importante. Porque algumas empresas, é claro, que são modernas, estão dentro do padrão muito bom para o trabalho. Mas a grande maioria, que são pequenas empresas, você ainda tem muito problema de acidente, você ainda tem muito problema de descaso com a saúde do trabalhador. Então, vamos lá.